Tudo bom, pessoal? No trânsito aqui de uma escola no caminho da minha casa, eu acho que algumas escolas são colocadas em uns lugares muito mal planejados, ou a cidade acaba crescendo em volta de uma escola que foi planejada. Essa aqui não é o caso, porque essa escola é razoavelmente nova. Mas vamos lá, é um trânsito absurdo que a gente acaba pegando todos os dias aqui. Mas vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre... Algumas pessoas vêm planejando mudança para os Estados Unidos, e muitas vezes essa mudança as pessoas acabam se apegando um pouco pelas referências que elas têm, às vezes referências minhas, às vezes referências de outras pessoas que têm canais aqui no YouTube, e as pessoas acabam vendo algumas imagens, algumas situações bonitas, e acabam se empolgando e querendo ir para essas determinadas cidades. Bom, é muito complexo falar sobre isso, e hoje eu vou falar para vocês um vídeo, vou fazer para vocês um vídeo de uma forma contrária, justamente para as pessoas pensarem e refletirem aí sobre o que elas querem, o que é importante para elas e não o que as pessoas mostram. Porque é óbvio que ninguém vai mostrar um vídeo, fazer um vídeo mostrando as áreas de alargamento da cidade deles, ou é óbvio que ninguém vai fazer um vídeo mostrando as coisas ruins, os constantes, por exemplo, aqui em Downtown Houston, a gente tem visto muitos furtos, principalmente furtos de nóias, dos drogados aí que tem em qualquer lugar do país. A gente vê furtos de pneus, a gente vê furtos de rodas, a gente já vê alguns lugares lá para Downtown e principalmente para o Sul também, lá no Sul do Texas, principalmente área de fronteira, a gente vê muito isso. E é sempre atrelado aos nóias, aos drogados que querem fazer pequenos furtos, que às vezes são de valores muito altos, para consumir drogas. A gente vê muita coisa em Nova Iorque, muita coisa em Filadélfia, muita coisa na Flórida. Eu tenho amigos que já perderam, deixaram o carro do lado de fora de casa e quando voltar, vários, tá? Vários, não foi um só não, vários. Quando voltaram no dia seguinte, deixaram o carro do lado de fora, foram dormir e quando voltaram no dia seguinte, tinham quebrado os vidros do carro para furtar coisas que estavam dentro e, enfim, coisas até que são coisas de valor até absurdo, muito baixo, né? Mas, enfim, a gente vê isso acontecer por aqui. E em Houston tem acontecido não quebrar vidros, mas a gente ouve muitas notícias de pessoas que pararam o carro do lado de fora de casa e quando voltaram, chegaram, o carro estava em cima de tijolos e tinham roubado as quatro rodas do carro, né? Então, é complicado a gente ver isso acontecendo, mas ninguém posta esse tipo de coisa. Principalmente para instruir as pessoas em quais bairros morar e quais bairros não morar, né? Que eu acho que é o mais importante aí, fazer esse tipo de vídeo. Então, o que eu costumo sempre dizer é para você viajar pelo país, né? Se você quer morar nos Estados Unidos, vai viajar, tira aí um mês de férias, férias mesmo. Sem essa história de, ah, vou entrar, vou ficar 30 dias, vou escolher e depois eu vou ficar de vez. Não! Venha, conheça, converse com o advogado, faça o protocolo do seu processo, aguarde o seu processo no seu país de origem, porque as pessoas também têm aquele fone quito, né? Quer, 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 quer entrar nos Estados Unidos. E quando chega nos Estados Unidos, quer, 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 quer arrumar uma forma de voltar para o Brasil e passar férias no Brasil, não é assim que funciona, né? Eu acho que se você quer se mudar para um país, você tem que primeiro se enraizar lá, depois você pensa em férias. Mas, enfim, cada um tem a sua forma de enxergar e eu tenho sempre orientado as pessoas a buscar justamente essa situação de se enraizar mesmo, né? Vai com o visto certo, chega, planeja, se estrutura, fica no país, se enraiza primeiro, depois você pensa em férias, depois você pensa em lazer, depois você pensa em visitar a família. Ah, mas e se alguém ficar doente? Eu costumo sempre dizer isso, né? Você é médico, você tem como intervir na situação, porque se você estivesse acompanhando algum doente, você não sairia do país, né? Então, assim, estar perto não quer dizer necessariamente fisicamente, né? As pessoas se apegam muito nisso. Ah, eu preciso da presença física. Se você precisa da presença física, planeje trazer essa pessoa junto com você para os Estados Unidos ou para qualquer país que vocês forem. Porque ficar nessa indo e voltando, indo e voltando, uma hora dá dor de cabeça, principalmente se você não tem um green card ou se você não é cidadão americano. Em qualquer momento, o agente de imigração pode bloquear você, barrar você, cancelar seu visto, mandar você de volta. Então, pensem sempre nisso, né? Se realmente há necessidade de ficar indo e voltando. Ah, mas eu quero muito me despedir de uma pessoa que está morrendo. Bom, você devia ter feito isso em vida, não quando ela está indo para a morte, né? Então, calma. Se coloque realmente no lugar e pense realmente no que você quer da sua vida. Na hora que você escolher o lugar que você efetivamente quer morar, tenta passar ali uns 15 dias, pelo menos. Não passeando, né? Ah, deixa eu ver atrações turísticas. Porque quando você morar, você não vai ficar vivendo atrações turísticas. Você não vai ficar indo no mercado todos os dias. Você não vai ficar indo no parque todos os dias. Você não vai ficar indo em passeios turísticos todos os dias. Você vai querer, obviamente, viver a vida dia a dia. Então, faz de conta que você vai viver a vida dia a dia. Vai para o centro da cidade e volta para você se acostumar com o trânsito. Passeie ali naquele bairro onde você gostou. Pegue informações. Converse com o corretor daquela região. Vê se aquele corretor vai realmente te dar as informações corretas. Se você achar que ele está gaguejando, pega outro corredor. Se você perceber que o cara está querendo muito te vender alguma coisa ali, vai para outro. Conversa com ele. Vai para condomínios. Tenta conversar com a associação de condomínio. Vê se aquela região tem muitos furtos. Entra na internet. Pesquisa. Vê se o custo de vida ali naquela região é um custo bacana ou se realmente aquele lugar ali é um custo mais alto. Tenta se informar sobre o que realmente está acontecendo para que você não tenha surpresa. Se você vai matricular seu filho numa escola, para na porta da escola e veja o público que está entrando. Eu faço isso em toda escola que eu vou colocar meu filho. Já mudei, inclusive, de bairro, porque a escola começou a ficar muito esquisita. Você começa a olhar que vem muita gente da região, porque os bairros, às vezes, você tem um bairro bom, mas em volta daquele bairro bom você tem um gueto ali, tem uma coisa esquisita. E aquelas crianças vão estudar ali com seus filhos. Então, se você começa a entrar, se você vai colocar seu filho numa escola e não para ali na frente por dois, três, quatro dias, antes de matriculá-lo, e começa a ver o fluxo ali. Você vê muito noiazinho, moleque com... Você vê a calça no meio do joelho, sabe? Algumas pessoas gostam de usar isso aí, calça no meio do joelho, com a cueca aparecendo. É absurdo, né? Você vê o pessoal indo para a escola de pijama, de chinelo. Eu, particularmente, não gosto muito disso. Na minha época, se você queria fazer faculdade de direito, você tinha que ir de camisa. Podia ir de calça jeans, mas você tinha que ir de camisa, né? Você não podia ir de camiseta regata, por exemplo. Você tinha que ir ou com uma camisa polo, uma camisa social. Você tinha que se portar como tal. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem que se elas querem ser alguma coisa, o ambiente em volta dela vai intervir naquela situação dela e vai fazer com que essa pessoa mude para melhor ou para pior. Então, eu gosto muito de olhar essa questão da energia em volta. Então, olhem isso. Vejam se vocês têm ali uma estrutura em volta de vocês que vai atender. Ah, mas eu vou olhar o valor nesses lugares. São valores de aluguéis muito altos. Eu vou pagar 200 dólares a menos se eu for morar num lugar um pouco mais afastado. Bom, é uma grande burrice pensar num negócio desse, né? Porque muitas vezes, para você morar num lugar mais afastado, você vai gastar esses 200 dólares, talvez no seguro do carro, porque o seguro vai ser um pouco mais alto, em gasolina, talvez em pedágio, talvez em segurança. O que você vai economizar 200 dólares, você vai gastar mais repondo as peças do carro que eventualmente for vidro quebrado, alguma coisa nesse sentido, ou pagando franquia de seguro para repor alguma coisa que acabou sendo quebrada. Então, gente, não pensem dessa forma. O lugar onde vocês vão morar é um lugar extremamente importante e é o que eu digo sempre para todo mundo. O que mais importa quando você muda de país para qualquer país que seja, é o que está debaixo do seu teto. Ali é onde vai estar a sua raiz, é onde vai estar a sua segurança, é onde vai estar o seu porto seguro. Então, eu acho que se vocês querem efetivamente construir algo nesse sentido, você precisa olhar muito mais do que efetivamente o que o youtuber está sugerindo para você, onde ele mora, porque muitas pessoas pensam que onde as pessoas moram é o lugar melhor do mundo, e nem necessariamente é. Como eu já disse para vocês, ninguém mostra aqui na internet a unha encravada, a dor de dente ou a cirurgia que essa pessoa está fazendo. Eles mostram coisas legais. Eles querem mostrar que estão morando em um lugar sensacional e é muito bacana e aqui é um paraíso, aqui é isso, aquilo, porque eles têm interesse atrás disso, seja por vaidade, seja por financeiro. Então, pensem direitinho, vão viver o lugar. Filtrem o que entra na orelha de vocês. Pensem que quando vocês mudam para um país, vocês escolheram isso e que às vezes você tem que pagar o preço por isso, se adaptando àquela região onde você está e não esperando que a região se adapte ao que você quer. Muita gente vem para o Texas aqui, eu tive duas pessoas aí que falaram não, eu não consigo viver no Texas, para mim não tem jeito, as pessoas são muito rígidas. Se você não está acostumado com a rigidez de uma cultura, não tem condição de você vir para o Texas mesmo. Eles vão necessariamente agir de uma forma mais rígida, eles são mais rígidos, eles são menos flexíveis do que o brasileiro. Não se agir, não se, não fique esperando, não se iluda achando que vai ter o jeitinho brasileiro aqui, porque não vai ter, as pessoas são extremamente by the book, aqui funciona assim e assim e ponto final. Não tem, eu já tomei multa por estar a duas milhas acima do limite de velocidade, duas milhas, o policial me parou e me multou. Então, não dá, quem não consegue viver dessa forma, ou quem não gosta desse estilo de vida, não venha para o Texas, vai para outros lugares, mais flexíveis, Califórnia é bem flexível, Flórida é bem flexível, admite muito, não tanto quanto Califórnia, mas Flórida é bem mais flexível. Você precisa ir, viver e sentir, se aquilo é o que é para você. E ao invés de muitas vezes o que as pessoas fazem, ficar reclamando do lugar, você escolheu sair do país. Então, se adapte àquela região, mas vá primeiro visitar para ver se aquilo é o que você quer. Deixe seu comentário aqui embaixo, se você já veio para algum lugar, se você concorda com o que eu estou falando, se você discorda do que eu estou falando, escreve aqui, fala como é a sua região, se é mais flexível, mais aberta, mais fechada, mais travada, escreva aqui, deixe a sua opinião com relação a isso, se você mora no Texas, deixe a sua opinião aqui sobre as pessoas que vêm de fora e acabam não se adaptando, porque o texano costuma ser mais linha dura mesmo, deixe a sua opinião aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, obrigado.